Dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Mas só a MPB-FM teve a moral de prolongar a festa e promover, nos dias 14 e 15 de março, o maior encontro de bambas de todos os tempos. A nova geração marcou o vez e mostrou que está seguindo os passos direitinho. Bete Carvalho, Neguinho da Beija-Flor, Lecy Brandão, Monarco e Nelson Sargento, Martinália, Fundo de Quintal e mais uma constelação de cantores mostraram que quem não gosta de samba é mesmo ruim da cabeça. E que o Chico Buarque completa 70 anos, mas que sua obra permanece eternamente com um corpinho de 20. O samba ecoou em diversas mídias. A alegria e o talento dessa rapaziada se espalhou. E quem é sócio de carteirinha bateu ponto na gravação dos dois CDs e DVDs do Samba Social Clube. E bateu palmas. Agora, quem não foi, vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade e esperar até que os CDs e DVDs do Samba Social Clube saiam no forno. Porque o show tem que continuar. Aplausos 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 Aplausos